A semana que termina foi marcada por fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Cerca de 12 pessoas morreram por afogamentos, soterramentos e descargas elétricas. Moradores ficaram ilhados e enchentes e serviços foram suspensos. No Rio Grande do Sul, temporais também causaram estragos. Uma pessoa morreu e mais de um milhão de moradores ficaram sem água e luz. Esses desastres têm pressionado ainda mais as cidades brasileiras no contexto da mudança do clima. A ocupação desordenada e problemas de estrutura agravam os efeitos. Aqui no Nexo, a Mariana Vick escreveu sobre como essas questões podem aparecer na campanha para as prefeituras, neste ano de eleições municipais. O bolsonarista Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de incitar, planejar e financiar os ataques de 8 de janeiro. Jordi é líder da oposição na Câmara e foi o primeiro deputado federal a ser alvo de uma operação no inquérito sobre o tema. Ele é investigado por sua possível ligação com um vereador que teria organizado atos golpistas. Os dois trocaram mensagens sobre o tema após a eleição e, numa delas, o vereador pediu direcionamento a Jordi. O deputado negou participação e criticou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação e a quebra do seu sigilo telemático, como mostrou o Nexo. Fora do Brasil, a semana foi marcada por ataques que acirraram os temores de que o conflito no Oriente Médio possa se ampliar para além da faixa de Gaza. O Irã atacou alvos específicos no Iraque, na Síria e no Paquistão. O país não dava demonstrações diretas de força como essas desde 2020. O Iraque retaliou no campo diplomático e o Paquistão com um ataque militar. O Marcelo Montanini explicou o que motivou as incursões e qual o papel do Irã na região. O país é o principal apoiador de uma aliança de grupos que se opõem aos Estados Unidos e a Israel. Um desses grupos é o dos Hutis, rebeldes do Iêmen, que têm feito uma série de ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, em protesto à ofensiva israelense em Gaza. Os ataques continuaram mesmo após uma incursão militar americana e britânica contra redutos dos Hutis no Iêmen. O perigo tem feito embarcações evitarem o Mar Vermelho, o que elevou o preço do transporte de produtos. O Marcelo Rubissec contou como isso se soma a uma crise maior do comércio marítimo. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump venceu com folga a primeira prévia para escolher o candidato republicano à Casa Branca. O resultado já era esperado, mas a distância do político em relação ao segundo colocado, o governador Ron DeSantis, foi recorde na história do partido. O podcast Durma com Essa falou sobre os efeitos do resultado para a corrida eleitoral americana. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho